. 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 ele colocou a boca, é como se fosse disfarçado tem que resolver? que é a ttnb falou, hein? de novo só pra botar pro verbal é só pra tirar o bloco da gente, né? porque você é muito ruim esse véio ele sabe que ele vai errar nem um moto aí batendo em mim... trecho nem um moto aí batendo em mim... trecho... nada... essa era boa eu ganho PVP de debuff pra mandar usar hack também usa galinha aí que não vai gostar de nada não o papel velho correu pra gente amar eu quero monar ele também velho o lixo o cara vai tacar que o inimigo se estendeu tiromis é meu irmão foi que eu quero ver papel não cara ele vai ver o baixo não mei ele não tem mona não cara ele vai ver o baixo também dando eu quero que eu comecei a dar um padrão nele vem avisa sua mãe